Fala galera, aqui quem fala o vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje manos foi liberado então os desafios épicos da segunda semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês Olhem só, um dos desafios é para você criar um arco mecânico, um arco explosivo mecânico E um arco de onda de choque mecânico Então como dá pra ver na tela, essa aí então é a criação dos arcos Pra você fazer o arco mecânico, você precisa de um arco improvisado Mais quatro peças mecânicas Pra você fazer um arco explosivo mecânico, você precisa do arco mecânico e mais seis granadas E pra você fazer o arco de onda de choque mecânico, você precisa do arco mecânico e mais duas granadas de onda de choque Como dá pra ver aí na tela Outro desafio, para você causar dano com armas mecânicas, 300 de dano É um desafio muito simples, é só você ter uma arma improvisada e ter peças mecânicas Para fazer qualquer tipo de arma mecânica, tá ligado? Um desafio realmente que você faz com muita facilidade Para você causar dano explosivo a oponentes Pode ser utilizando granada, bazuca, o arco explosivo também Um desafio aí que não vai ter muita dificuldade Para você domar um javali E é o seguinte, pra você domar um javali Você precisa primeiro construir então a sua capa de caçador E pra você fazer a capa, você tem que matar um animal Para você conseguir um pedaço de carne e dois ossos, tá? A partir disso, você faz a capa de caçador É só você chegar perto de um javali e domar ele sem dificuldade nenhuma também Para você usar tirolesas diferentes, 5 no total O local mais fácil pra você fazer o desafio com certeza é no Pináculo Que fica no centro do mapa, ali você pode encontrar muitas tirolesas Para você obter amostras literárias no Parque Agradável, no Lago da Preguiça E também em Via do Varejo, 4 aí no total Eu encontrei 5 amostras literárias para você fazer então o desafio Agora vou mostrar o local exato de cada uma delas para vocês Olhem só, no Parque Agradável, vocês podem encontrar na Casa Branca, tá? Vocês podem ver ali no vídeo, eu estou entrando aí na Casa Branca E logo à esquerda tem essa estante e ali mesmo Você vai encontrar uma amostra literária para você coletar E no Parque Agradável, ali na Casa de Tijolo Do lado esquerdo da casa, onde fica o personagem Jonesy Vocês podem encontrar exatamente nessa prateleira que eu estou mostrando no vídeo Uma outra amostra literária para você coletar também No Lago da Preguiça tem duas amostras Uma delas fica naquele prédio, naquela construção Que tem a piscina bem grande do lado, tá ligado? É só você entrar pela garagem E exatamente onde eu estou indo ali, manos Embaixo aí da escrita Lazy Lake Spa Tem essa estante de livros e ali você encontra Uma amostra literária E a outra fica no posto de gasolina da cidade Onde eu estou mostrando aí na gameplay de fundo também É só você entrar ali no posto E exatamente nesse estante Você vai poder coletar uma amostra literária E em Via do Varejo você pode encontrar uma amostra Que fica lá na própria livraria, né? No cantão, lá no fundo da cidade, melhor dizendo Onde eu estou mostrando no vídeo Você entra ali logo na frente, exatamente nesse estante Tem uma amostra literária para você coletar também E o último desafio épico da semana 2 É para você obter um acerto na cabeça Com um arco e um desafio realmente aí bem de boas, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, né? Colocando o meu nick BKS Vagavos Na opção de apoio é um criador, com certeza E eu vou ficar muito grato, né? Com sua ajuda também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui! E aí Vamos lá.